Para fazer uma cotação ou contratar um seguro viagem, você deverá acessar a página da seguradora através do link que lhe enviaremos. É importante você entrar através deste link para que a seguradora saiba que você é uma indicação do tripulante. O plano que você deve escolher é o Atlas Travel, que é a primeira opção da página. Após isso, clique no Get-Code para iniciar a cotação. A Coverage Area é onde você irá escolher se incluirá ou não os Estados Unidos na cobertura. Preencha as informações como datas de início e término do seguro e as datas de nascimento das pessoas que serão seguradas. Preencha as datas no formato americano com o mês antes do dia. Inclua também as datas de nascimento de todas as pessoas que gostaria de incluir no seguro, clicando em ADD Traveller. As informações da nossa empresa devem aparecer nesta próxima página. Preste atenção nisso. Aqui nesta página você poderá simular os valores de cobertura e de Dutchball. Começando pela cobertura principal, que é o valor que você terá para cobrir seus gastos com as emergências. Ajuste o The Dutchball, que é uma franquia. Quanto mais alta, menor o custo do seguro. Veja que com as mudanças nos valores o custo final do seguro também alterou. Definindo as coberturas, agora vamos dar o próximo passo. Uma tela oferecendo upgrades irá aparecer. Clique no botão abaixo para continuar com a sua escolha. O Primary Destination é o país onde você terá cobertura. O sistema irá oferecer a opção de aumentar algumas coberturas já existentes no seu plano. Preencha seus dados completos utilizando o endereço dos Estados Unidos. O nome de beneficiário é o marido, esposa ou herdeiro legal. Seu Humcounter é o Brasil, mesmo que tenha preenchido o endereço dos Estados Unidos. Escolha a opção de como gostaria de receber sua carteirinha. Abaixo temos a parte do pagamento. Utilize o cartão de crédito ou Paypal. Não é possível parcelar e você pode usar um cartão brasileiro. Neste caso, haverá cobrança de IOF. Deu aceite nas condições gerais? Confira mais uma vez se os dados do cartão estão corretos. Se as datas e os valores estão ok, pode finalizar a compra.